Obrigado, cara, pela sua exclusividade de ir na loja da Yamaha e já trazer esse vídeo sensacional pra gente, viu? E Nando, pelo amor de Deus, eu vou fazer aqui um react com a galera em live, tá? Lembrando, pessoal, eu faço live no canal de segunda a sexta-feira das 8h30, 8h40, até 10h30 agora, tá? Praticamente duas horinhas de live, então vai ser agora, vamos até 10h30 da noite, fechou? Bom, vamos ver aqui, então, o vídeo do Nando Ângelo, obrigado, Nando Ângelo, mais uma vez, vambora! Já chegou com o piso que é caído, nossa, vamos ver, então, vão assistir comigo, é nóis, bora! Ok, chegou, amigos, webespectadores, aqui é o Nando Ângelo de Palmas Tocantins, bem no meio do mapa do Brasil, e olha só a novidade que eu tô trazendo pra vocês, a... Cara, a frente da R15 é diferenciada mesmo, né, velho? Não adianta, a linha R da Yamaha é fora de baixo. A nova R15 que chegou por aqui, então já vai deixando like nesse vídeo, se inscreva no canal se você gosta das novidades. Deixa eu deixar o like aqui, deixa eu deixar o like. Bem aqui no depósito da Motopalmas, bem aqui no estoque, onde essas meninas já estão guardadas. Ainda não foram montadas nem ativadas, porque hoje a oficina tá cheia, galera, mas então se inscreva no canal que eu vou trazer elas ativadas em detalhes pra você. Mas eu já queria mostrar pra vocês... Lembrando, tá, vídeo no canal do Nando Ângelo, tá, pessoal? Tamo aqui vendo o vídeo em primeira mão do Nando Ângelo, conseguiu algo inédito no nosso nicho do motociclismo, né? Parabéns, Zio Nando. Vocês já estão aqui, já guardadinhos, e falar um pouco das primeiras impressões que a gente teve dessa moto, beleza? Então, vem comigo... Cara, que moto linda, cara. Que moto linda, na moral, velho. Essa R15 é linda demais. Nós vamos apresentar pra vocês, em primeira mão, a R15, que já começou a chegar nas concessionárias. Pois é, pessoal, a gente já tinha perdido as esperanças de que essa moto viria ainda esse ano, por conta de tudo que aconteceu lá em Manaus, né? Que tava tendo dificuldades no transporte das motos, mas pra nossa surpresa, eis que a R15 começou a chegar. É, e a Marra nisso, ela teve um percalço muito complicado mesmo, né? A gente pode ver Honda, outras marcas aí, passando pelo mesmo problema, né? Porque estão na mesma região, mas são empresas que souberam lidar com isso melhor do que a Yamaha, né? Convenhamos. E demoraram pra começar a fabricar essa moto, né? Pelo amor de Deus. A pré-venda já tava liberada desde julho, e os caras desde julho não começaram a fabricar a moto. Ah, Marra, mas toda uma linha de produção requer muito trabalho, muito planejamento. Cara, mas não fui eu que dei prazo, quem deu prazo foi a própria Yamaha. Ah, então pra você dar prazo, você tem que ter no mínimo uma coerência aí pra você conseguir entregar na data correta. Mas agora já começou a chegar nas lojas antes ainda de janeiro, que foi o primeiro prazo que deram nos e-mails, né? Então vamos lá. E pra você que fez a sua reserva, ela deve começar a chegar logo, pessoal. Então vamos falar um pouquinho dessa moto? Pois é, pessoal, chegaram... Caramba! Olha isso, gente! A moto é grande, velho! Ela deve começar a chegar logo, pessoal. Então vamos falar um pouquinho dessa moto? Pois é... Nossa! A motinha é grande, hein? Ela é diferente, cara. Olha isso! Olha ela! É que tudo é questão de ângulo de câmera, né? Mas, claramente, não é tão pra uma 150. Caramba! É, pessoal, chegaram duas na cor azul. Eu tenho que dizer pra vocês que a primeira coisa que você percebe nessa moto é que ela é grande, cara. Por ser uma 150 cilindradas, sim! Essa moto aqui, ó, ela tem 155 cilindradas. Mas calma que a gente já vai falar um pouquinho do motor e um pouquinho da potência dessa fera aqui. Vamos voltar a falar do... Motor não é segredo pra ninguém, né? O motor é 18 cavalos, né? Por causa do catalisador que tá nela, né? Mas, lá na Índia, essa moto bate 19 cavalos, se eu não me engano, 19,2. E a G-Scape, com o projeto que eles fizeram nessa moto, segundo o dinamomoto, ela chegou a 20 cavalos. Então é uma 150 cilindradas, muito potente, com o motor girador demais, meu amigo. Então, putz, aqui no Brasil, olha, tá vendo, gente? Tá vendo quando eu falo pra vocês que basta a Yamaha querer, pelo amor de Deus? O tamanho, ela é grande, pessoal. Olha só a Landerzona ali atrás, tá vendo? Aquela Lander personalizada do meu amigo Balena. Pois é, a Lander tá ali atrás, tem uma MT-03 ali atrás. E olha só o tamanho. Se olha lá daqui, ó, tá na mesma altura. Exatamente, cara. Impressionante, né, cara? Olha, ela é na mesma altura mesmo, praticamente, ali, da MT-03, bicho. Você vê que a moto é de 150 cilindrados, mas ela é uma moto encorpada, né, velho? Porra, 155 cilindrados, caramba! Vamos ver. Lander, cara, então você já pode ter uma dimensão de como essa motinha veio grande. Eu achei que ela seria menor, mas se você botar ela do lado da R3 ou da MT-03, ela fica parecendo que também é da família da R3, né? Mas ela é da família da R3, né? A família R, R é a família carenada. Então, R15, R3, R7, né, R1 e por aí vai, né? Eu não sei se tem mais depois disso, mas ela é da família R, da Yamaha. É uma moto bem interessante. Além disso, né, ela tá toda embaladinha aqui, ó, setinha embalada, né? Tudo cheio dos plásticos. Eu sei que vocês adoram vídeos desses aqui. Qual o som do capitalismo? Olha o som do capitalismo, ó. É muito bom esse som, né, cara? Quando você desembala, moto zero KM é muito bom. Tá maluco, bicho? Muito bom, que experiência, velho. Porque o pessoal vai montar, então precisa estar toda protegidinha. Mas vamos mostrar pra vocês aqui os detalhes, né? Então, tanquezinho de 11 litros, pessoal. É um tanque pequeno. Assim, é um tanque realmente, né, é um tanque bem pequeno. Só que essa moto, ela é muito econômica, né? Por causa do motor da Yamaha, ele é muito, ele é muito bem eficiente, né? Muito bem aprimorado. Essa linha, tá? Por causa do comando de válvula variável dessa moto. Então, é uma moto que ela tem 11 litros, né, de combustível na capacidade do seu tanque. Mas ela chega de fazer até 37 quilômetros com 1 litro de gasolina. Então, é uma moto bem econômica, com motor muito girador e um motor muito eficiente na queima de combustível. Então, assim, a Yamaha foi totalmente feliz nesse projeto da R15, MT15, XSR, se não me engano, 155 também. Então, assim, são motos, você vê que tem um cuidado, mas não foi somente, ah, vamos colocar um... Não, é uma moto diferente mesmo. Porém, esse tanque é pequeno pra ela ser leve. E como ela tem 155 cilindradas, esses 11 litros vão render uma boa autonomia. Tem moto maior que também tem 11 litros. Especialmente aquelas motos... Tinha uma moto da Harley, se não me engano, que era uma XR 1200. Eu acho que ela também tinha 11 litros no tanque. Então, por ter um motor maior, acabava que ela tinha menos autonomia. Essa moto aqui, ó, ela vai ter uma boa autonomia. Autonomia por ser 155 cilindradas. Deixa eu passar pra lá de cá. Exatamente. E por ela ter VVA, pessoal. Tá vendo aquela sigla ali? VVA. É o Sistema de Atuação de Válvulas Variável. Exatamente. Isso aí faz com que ela seja mais econômica. E o painel, né? Olha o painel da R15. Lógico que aqui a moto tá desativada, mas já dá pra ver o bichão aqui, ó. Painel da R15, meu amigo, é... Eu bato o martelo e cravo. É o melhor painel. Ele é melhor, ele é mais bonito até que o painel da CB300, tá? Então, a gente já pode ver que é uma moto da Yamaha, que já não é um projeto tão novo assim, é um projeto antigo. Na verdade, essa versão lá na Índia é a versão 3.0. Lá já tem a versão 4.0 com conectividade e tudo mais. Porém, aqui no Brasil, né? A gente pode ver que é uma moto que, por mais que seja novidade aqui, lá fora já tá na sua quarta versão. Mas, ainda assim, é uma moto que vai ter um romper muito bom no nosso mercado brasileiro. E a gente pode ver também que o painel dela é uma das cerejas no bolo dessa moto, pra mim, tá? Pra mim, essa moto, meu amigo, essa aqui vai, olha, vai roubar um pouco a cena no ano que vem. Eu não vou falar assim, nossa, acabou pra Honda, porque... Mas, na baixa cilindrada, né? Vai ser, vai ser não. É a primeira moto, a primeira não, a única moto esportiva do nosso motociclismo e é linda. ...esses regimes de rotação, mas na hora que você quer acelerar, ela vai... Inclusive, eu já vou entrar em contato aqui com a Yamaha, na cidade vizinha, porque eu quero, eu quero ver a CR15, vou trazer um vídeo pra vocês também. ...ter mais explosão, ela vai subir melhor o giro. O painel, pessoal, tá aqui todo embaladinho também, esse plástico que eu vou tirar pra vocês verem melhor, olha que delícia. Olha isso. Cara, para, o painel é muito bonito, velho, e tem ainda shift light aqui em cima, ó. O que que é isso, cara? O que que é isso? Meus amigos, olha, é triste, né? Ver a Yamaha não correndo atrás da parada, mas pelo menos a Yamaha das binárias é a que traz as melhores motos na baixa cilindrada por enquanto, né? Temos a FZ15, por mais que tenha 12 cavalos aí, mas é uma moto melhor. Não tem como falar que não é uma moto melhor, é uma moto melhor, aponto. E agora a R15, né, meus amigos? Tanto que a Honda, ela também tem uma moto dessa em mercados externos, mas nem chega aos pés da R15, tá? A R15 chega a 20 cavalos, dependendo do trabalho que você fizer ali, ela chega até 20 cavalos. E o da Honda, se chegar a 17, é muito, o motorzinho já peida ali, ó, com 17 cavalinhos. Mas mesmo assim, a CBX 150, em questão de design, é mais bonita que a R15. Só que em potência, motor, não tem como. Aqui, deixa eu tirar o meu reflexo lá, é um painel grande, galera. Painel grande que vai vir com o indicador de marcha, o velocímetro, o relógio. Tá vendo aqui em cima, ó, tem uma chique... Inclusive, eu vou mostrar, antes de continuar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês a foto do painel ligado. Ó, isso que vocês estão vendo aí, é a foto do painel ligado, tá vendo? Isso aqui é todas as informações que tem no painel, né? Aqui já mostra o tacômetro, beleza? Indicador de marcha, é... Tripe A, tripe B, né? Indicador de combustível, né? Medidor de combustível, velocímetro e tudo mais. É um painel completo, meus amigos, completo. E também tem o Shift Light aqui em cima, né? Que mostra todo o aparato desse painel em cima de um projeto muito bem elaborado, que é o projeto R15. Tem tudo pra ser um verdadeiro sucesso, mas tudo depende da Yamaha daqui pra frente, tá? E tem uma outra informação que eu vou falar sobre a Yamaha a respeito desse vídeo que tá acontecendo aí e já chegou em mim, tá? Já chegou em mim, infelizmente, Brasil. Mas vamos terminar de ver o vídeo. O Shift Light também, eu quero mostrar pra vocês tudo isso aqui funcionando quando ela for ativada, né? Deixa eu botar aí de volta o plástico aqui. Põe o plástico, põe o plástico. Põe o plástico que tem gente que gosta de tirar o plástico, entendeu? Tem gente que gosta de tirar o plástico. E se não tiver o plástico pra tirar, amigo, dá pior, né? Nossa vida, derruba a casa por causa do plástico. Então deixa o plástico aí. Uma coisa que eu achei legal, ela tem muito desse DNA das R-séries, né? Olha só o detalhe vazado do guidão. Gostei também do parafuso aqui da... Que prende o guidão na mesa, né? Guidãozinho morcego, que o pessoal chama muito bonito. Retrovisorzinho que lembra o retrovisor da R-3. Olha a noise aí. Acho que é praticamente igual, né? Idêntico. E achei muito... Ó, tampa do tanque no estilo aviação. Mais uma coisa aí que não veio na FZ-15, se eu não me engano, né? Mas agora nesse projeto aqui da R-15 já tem... Lembra o retrovisor da R-3? É, a tampa do tanque no estilo aviação. Olha lá. Então isso aqui, ó, tá do meu lado aqui. Isso aqui faz toda a diferença também numa moto, né? Já passou da hora da Yamaha realmente colocar, né? Uma tampa no estilo aviação, porque pelo amor de Deus, né? E, cara, a R-15 é... Achei muito top os detalhes, né, cara? Esse adesivo aqui, cara, o emblema da Yamaha, eu achei ele grandão. Olha. Parece um adesivo em alto relevo, né? Eu achei que ele ia ser menor, mas ele é grandão. Ficou bem estiloso, né? Ficou bem. Eu achei grande, cara. Maior do que nas outras motos que a gente geralmente vê por aí. Cara, olha o banco dessa... Olha o banco... Não, peraí. Não. Calma. Calma. Olha pro banco dessa moto. Você vê que o... Cara, olha só. Só pra vocês terem uma leve noção. Olha a sirueta do tanque já encaixando no banco. Cara, esse projeto é sensacional, bicho. É sensacional esse projeto. Não tem pra onde correr. A Yamaha foi muito feliz nesse projeto aqui da R-15. Não tem como. Não tem como. E aqui a gente pode ver... Uma chave que também eu acho que é de acesso rápido à bateria, né? Deve ficar aqui embaixo. Enfim, os componentes. Mas a gente já pode ver o banco do garupa. Cara, que cuidado, velho. Parece ser bem confortável. Por incrível que pareça. Parece ser confortável aqui o banco. Olha o banco. O Marlon doidou e depois pediu calma. Não, eu falo calma pra mim mesmo, entendeu? Porque, cara, não tem como. Você olha isso aqui, velho. Você fica doido. O banco do garupa aqui, infelizmente, é muito pequeno, né? Infelizmente, o banco do garupa é pequeno. Tem aqui mais um... É uma moto esportiva, né? Vai ser pequeno, velho. Algumas peças da moto que vão ser montadas. Esse detalhe da carenagem aqui é cinza. Ficou bem legal. Combina com os detalhes dos adesivos. E, cara, deixa eu mostrar pra vocês a rabeta. Deixa eu passar pro lado de cá. Tá bem apertado aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês os detalhes, né? Claro que depois eu vou fazer um vídeo mais completo com ela. Toda montadinha e funcionando. Ela, por enquanto, tá aqui toda no plástico, né? Mas dá uma olhada... Nossa, que que é isso, gente? Olha isso. Não, para, velho. Para. Olha o nível do acabamento dessa moto, gente. Na moral. Como é que tem gente que olha pra um projeto desse aqui e fala que não tem espaço pra moto dessa aqui no Brasil? Fala pra mim, gente. Pelo amor de Deus. A pessoa tá aérea, bicho. Tá aérea. Na rabeta, galera. Eu pirei nesse lance do detalhe vazado aqui, ó. Isso aqui... Não, é muito bom. Você vê que é pequenos detalhes que fazem totalmente a diferença, né? No projeto. Você pode ver que ali tem as aletas, né? Na rabeta. Junto com a lanterna, que é em LED. Então dá todo um aspecto esportivo imponente pra moto. Cara, sensacional, bicho. Sensacional. Lembra muito a R1, a família R1, que tem esse visual mais vazado aqui. Ficou uma coisa bem massa, cara. Se você ver pessoalmente, eu fico imaginando isso aqui na rua. Vai ser lindo demais de ver. Aqui nós temos um escapamento. Parece que vai ter um ronco bem encorpado. Mas vamos voltar a falar aqui do motor, né? Falei pra vocês que a gente ia falar do motor. Como eu disse, é um motor de 155 cilindradas. Tá escondido ali embaixo, mas são 155 cilindradas. Cara, olha como que essa moto... Você viu aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho aqui. A hora que ele tá chegando perto do cofre. Presta atenção. Olha como que o projeto dessa moto... Aqui já dá pra ver. Tá um pouco embaçado, mas dá pra me comentar só com esse frame. Vocês podem ver que tem todo um cuidado mesmo, né? Nesse projeto. Olha aqui, ó. A moto não tem nada sobrando, meu amigo. Não tem nada sobrando. Você vê que não foi feito de qualquer maneira, tá ligado? Não foi um Ctrl-C, Ctrl-V. Por mais que a moto é na sua versão 3.0, mas dá pra você ver que a moto tem um requinte mesmo. Não tem, velho. A moto tem um requinte. A moto tem ali o seu lugar. A moto é ímpar. Ímpar. E você vê que é tudo no lugar ali, ó. Todo o acabamento bonitinho. Cara, olha o encaixe do banco. Pelo amor de Deus. Que motor, né? Falei pra vocês que a gente ia falar do motor. Como eu disse, é um motor de 155 cilindradas. Tá escondido ali embaixo. Mas são 155 cilindradas com 6 marchas. E refrigeração líquida. Aqui já acabou com metade do mercado de 150 cilindradas. Só essas três coisas que o Nando falou. Motor, 155 cilindradas com comando de válvula variável. É uma coisa. Câmbio de 6 marchas é outra coisa. E refrigeração líquida. Tem uma coisa que eu acho que ele vai falar. Vamos ver. Todo fechadão aqui, ó. Mas é refrigeração líquida. Inclusive eu achei massa. Tem essa telinha aqui, ó. Eu acho que ele não... Se ele chegar a falar, eu acho que ele vai chegar a falar. Mas a embreagem é assistida desesante. Meus amigos. Pelo amor de Deus. A moto é... A moto é... A moto é... A moto é sensacional mesmo. Tem pra onde, ó. E é lá atrás dessa telinha. Caramba, tem uma tela ali mesmo, velho. Olha ali a tela. Vixe. Tá o radiador. Deixa eu até ver se eu posso passar pro lado de lá. Pra mostrar pra vocês o radiador da moto. A pôr bichinha tá sofrendo com as motos ali. Você tá olhando aqui rapidamente. Ele foi lá dentro do estoque, velho. Da loja. Ele foi lá dentro do estoque da loja. Brincadeiro. Então já vai deixando o like nesse vídeo, pessoal. Concedeu. Já deixei o like já, meu querido. Primeira mão pra vocês. Primeiríssima mão. Muito bom. Ó o radiador. Vixe. Tá meio apagado, né? Deixa eu ligar a luz aqui pra vocês verem melhor. Olha. Aí, ó. Radiadorzão. Aí você já vê que... Porra. É amarra. Tem ali os seus defeitos, né? Tem ali onde que deixa desejar um pouco, mas... Cara, esse R15 aqui, bicho. Não tem condição, mano. Não tem condição. Cara, ela como... O que eu acho da R15 como primeira moto? Caramba. Meu amigo, pode pegar. A R15 é motinha divertida, velho. Não vejo a hora de testar essa moto. Radiador, pessoal. Então, como eu falei pra vocês, ela tem... É literalmente uma pena essa moto não vir com suspensão invertida, né? É... Refrigeração líquida. É um motor de 155 cilindradas com refrigeração líquida. Isso aí é um diferencial. Além disso, ela tem uma embreagem assistida e deslizante, que é... Geralmente vem nas motos de maior cilindrada e ela vem com essa tecnologia. Cara, já... Mano, é a melhor moto na baixa cilindrada, gente. Melhor moto na baixa cilindrada. O Nando... Olha, Nando. Olha. Parabéns por ter conseguido essas imagens aí. Nem canais muito mais relevantes que o nosso. Conseguiu essas imagens em primeira mão e você conseguiu, meu amigo. Parabéns, ó. Pneus largos, inclusive... Esse pneu, pessoal, nem sei que marca que é. Ele parece que é um pneu importado. Hã? Deixa eu ver. Pneus largos, inclusive... Esse pneu, pessoal, nem sei... Linodoro? Nilodoro? Tem que marca que ele parece que é um pneu importado que veio na moto, mas as medidas você encontra também na FZ15. Se eu não me engano, é 100, 180, 17 na dianteira e 140, 70, 17 também na roda traseira. Suspensão, infelizmente não são suspensões invertidas, mas são suspensões de 41 milímetros. Então, é a famosa canela grossa. Se eu não me engano, tem 130 milímetros. Quantos milímetros? Quantos milímetros? Infelizmente não são suspensões invertidas, mas são suspensões de 41 milímetros. Então... 41 milímetros, mano. É uma bengala grossa, né? Laíle. Laíle. A famosa canela grossa. Se eu não me engano, tem 130 milímetros de curso. Discão de freio. Também ABS de dois canais. Tem o ABS na roda dianteira e na roda traseira. Então, isso vai dar mais segurança pra você. Cara, a motinha tá sensacional. Tá muito linda. Olha a cara dela aqui. Então, tem uma tomadinha de ar aqui, cara. Muito legal. Lá dentro tem uma telinha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Olha isso, cara. Tá vendo lá? Olha isso. Para. 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 Vocês nunca vão ver uma titã com a qualidade dessa aqui. Esquece. Ah, mas a titã é moto naked. Caguei. Caguei que é moto naked. Não tô nem aí que é moto naked. Tá? A ronda com o preço de que ela vende a titã. No mínimo, ela tem que entregar isso aí, ó. Mas não entrega, né? Vocês sabem. Também tem um detalhe ali de colmeia. Dentro dessa entrada de ar. Ela vem com farol em LED. Lanterna também traz ele em LED. Pena que as setas não são em LED. Tá vendo que ela tá pendurada aqui. Mas é porque ela vai ser encaixada. Já vem com a seta pendurada aí e lascou, hein? E montada. Vem com essa sobra de fio aqui, ó. Para não ficar muito puxado. Então, o pessoal na hora que montar, ela vai ficar bonitinha ali atrás. Podia ter vindo com setinha de LED. Também acho. Também acho. Podia ter vindo com uma setinha de LED, né? Para o RAM. Vai fazer o quê? Mas tudo bem. Motinha veio aí. Bem bacana. Cara, eu tô louco para poder mostrar para vocês ela funcionando. Eu também. Em detalhes. Já montadinha fora desses plásticos aqui. Então, por isso, você tem que se inscrever no canal. Mas eu quero saber de vocês. Se você tá empolgado para ver essa moto funcionando. O que você achou dela até agora. Como eu falei para vocês. Bom, o vídeo terminou. Cara, olha. Sinceramente. O que dizer da R15, né, pessoal? O que dizer? Não tenho o que dizer. A moto, ela é um divisor de águas muito, 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 muito forte aqui no Brasil. Principalmente na sua faixa de cilindrada. Porque, querendo ou não, né? Não temos moto melhor que ela em questão de ficha técnica. Enfim, nada. Nada. Questão de visual, nada. A moto tem o seu lugar. A Yamaha, ela foi muito feliz nesse lançamento. Do mesmo jeito que foi muito feliz no lançamento da R15. Da FZ15. O único problema da FZ15 é justamente o motor, né? De 12 cavalos mais. A FZ15 também cumpre muito bem o seu propósito. Mas a R15, ali, já é diferente. A R15 já é um pouco mais diferente. Ela já tem um pouco mais de requinte. Então, a moto, ela é um pouco mais elaborada, mais bem trabalhada. E também, mais uma vez, eu quero dar os parabéns ao Nando Ângelo. Nando, obrigado, tá? Pelo seu conteúdo. Você fez o meu WhatsApp e a live aqui do canal. Fica doido querendo que eu reagisse ao teu vídeo. Então, é isso, cara. Muito obrigado por você ter chegado lá primeiro que todo mundo. E trazer esse vídeo foi um ótimo serviço para o motociclírio brasileiro, cara. Parabéns, viu, Nando? E, mais uma vez, pessoal, vai lá no canal do Nando lá e fala. Ó, o garagem reagiu. Tá? Depois da live, beleza? Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu não tenho mais o que dizer dessa moto. A moto é sensacional. E, como primeira moto, vale muito a pena, né? Vai ser uma moto que, aparentemente, não será uma moto tão cara de se manter. Afinal de contas, é uma moto barata, né? Barata, sim. Barata de se manter. Então, né? Mas, nem tudo são flores, tá? Então, daqui uns dias, eu vou soltar um vídeo para vocês do que está acontecendo. Então, fica ligado no canal, beleza? Se inscreva e deixa o like, hein, pessoal? Deixa o like. Deixa o like na live. Vamos ver quantos like, tá? Meta de... Vamos bater uma meta aqui já?